Ah, o topo do ranking no modo Premiere. Muito bonito esses nicks com nível dourado, eles devem jogar demais. Nem tudo é o que parece. E hoje eu vou te mostrar a verdade suja por trás dessas grandes pontuações. Essa é a sua maior chance de ganhar uma faca dessas. O sorteio da vez é de 40 faca guts para 40 pessoas diferentes. É muita coisa, ainda mais que poucas pessoas participam. É só você utilizar o cupom FELIPEIRA no Keydrop, ganhando 10% bônus e 50 centos dólares no primeiro depósito. E aí preencher o formulário que fica na descrição do vídeo, assim como o link do site, que tem caixa de todos os valores e o upgrade que sempre salva, além de ser comprovadamente justo. Corre e participa. No CS2, o ranking dos players com mais pontos fica explícito para todo mundo. É só a gente ver aqui em cima em jogar, criação de partidas e especial. Fica aqui, a gente pode ordenar pela região que a gente quiser e até a do mundo todo, que é essa aqui. O nível máximo, que é o dourado, já foi atingido por vários players, mas algum deles chamou a atenção. Esse daqui é o Rustic, atualmente com mais de 30 mil pontos e 100% de taxa de vitória. Ou seja, ele nunca perdeu. Estranho, né? Seria ele um prodígio do CS2? Já aprendeu tudo do jogo? Joga demais? Ou um pro player com outro nick disfarçado? Nenhum dos dois. O jogador casual, chamado Khalid, enfrentou esse Rustic em uma partida e desabafou no Twitter. O CS deixou o matchmaking injusto. Estava em uma sequência de vitórias e jogando bem, mas o top frag inimigo tava literalmente full cheatado. De volta a estaca zero, eu acho. Por falar nisso, o Rustic tá no top 5 e jogando com o cheatado. E a print do ranking. Esse aqui era o ranking ontem, só que atualmente ele já tá com mais ponto ainda e continua com 100% de vitória. E logo abaixo, provas de que tinha um hacker no time. E um vídeo da demo da partida. Com a tela de um cara chamado Bird Boy, que tava no time do Rustic, jogando desse jeito. Se liga só no pistol, o cara já puxa beiretas e, mano, é ridículo, cara. Olha isso aqui. Não, o que é isso? Isso é ridículo de escancarado. Olha isso aqui. Uau puro, com embote. Não sei nem os nomes, tá ligado? Esse aqui foi o primeiro round da partida. O cara já chegou assim. Ou seja, não tá ligando pra nada. Só quer ganhar logo e upar o seu amigo, que é o Rustic. Segundo round, já comprou uma alfa e foi lá pro meio. Se liga só. Pauzinho maluco. O cara já tá usando, tá ligado? Ó, mano, que isso? Mira puxando igual louca. Nada com nada. Olha isso aqui, a mira puxando e travando nos bonecos. Olha lá. Tentando varar o que não dá pra varar. Ó, mano do céu. Olha isso aqui, velho. O cara não tem, tipo, vergonha nenhuma, galera. Mano, é muito ridículo, velho. Muito ridículo. X1 ele, mano. Olha só. Olha como ele vai com a mira. Mano, a mira perseguindo o cara pela parede o tempo todo, velho. Mano, que nojento, velho. E ainda morre. Ainda conseguiu morrer. O Chitado conseguiu morrer. E ele só faz isso. Sai ruxando no meio igual louco, ó. Com a embote e o hacker. Olha isso aqui. A mira trava em todos os bonecos, ó. Trava nesse aqui da frente. Trava no de lá de trás. Trava no do meio, depois volta. Trava no de perto. E o cara ainda consegue morrer. É muito ruim, né, mano? Olha isso aqui de scout, paizão. Como que... Nossa senhora. Que isso, velho. Totalmente... Chitadaço, pai. Olha, olha, olha. Girando. Meu Deus do céu, ó. Ó. O perfil do hacker é esse. E o dono do Twitch descobriu que o hacker tem várias outras contas com o mesmo nick. Possivelmente Smurfs pra chitar. E nenhuma banida. Lembrando, galera. O Chitado não é o Rust que tá lá em cima do ranking. É um amigo dele que tá carregando ele usando o hack. O Tour C.S. também compartilhou provas contra o Rustic. Ele não está agitando, mas está sendo carregado por hackers descarados. Nessa outra partida, quem tava carregando ele usando o hack era um tal de Black Magician. Ele tava jogando assim na mireia. Mesma coisa, família. Uau descarado igual louco, ó. Prefirezão. Varando ali, tá ligado? Já vira no outro. Você tá louco, velho. Ó. Uauzão. Nossa, varando a liga. Meu Deus. Ele não sabe nem o que tá fazendo também. HE. Perfeitinho ali com o cara vindo. O cara ainda conseguiu correr. 2x1. Ó. Molotov calculadinha. Matou na Molotov. Ele tá mirando no outro onde tá. Já sabe que ele foi pra CT. E aqui ele mostra o TAB, a pontuação dos caras. O Rustic, né? Que é aquele lá que tá no topo. Tava com 29k. Esse Black Magician que tá cheatado, tá sem ranking. E tem outros caras aqui também nível alto, ó. 27 mil. Os caras se juntam e pegam um amigo hack pra upar eles. Olha só aqui. Plantou. Ele fica escondido na caverna. Ele ainda debocha, tá ligado, galera? Com o hack dele, ó. Ó. Fica mirando perfeitinho no cara. O cara clica. Ele sabe que é fake. Não dá a cara. Ó lá. Sabe que não tá defusando, né? Dá um tirinho, ó. E se esconde, tá ligado? Zoando ainda, não é muito tanto de wallhack. Além das provas contra esse cara e seus amigos, tem mais coisa nojenta, mano. One Pixel conseguiu conversar e jogar com a então top 1. Logo na primeira semana do modo Premiere. E eu trouxe até um vídeo dela jogando. E nessa conversa e na partida, tiveram algumas coisas que eu guardei pra mostrar hoje. Antes de começar o jogo, a então top 1, fala no chat da Steam pro One Pixel. Tem cheaters no CS2 e nós ganhamos de 3 wallhacks. One Pixel fica espantado. E ela diz, né, que os hackers são muito ruins. Eles jogam como se fossem ouro. Então eles são sacos de lixo. Por isso que dá pra ganhar mesmo eles estando de wallhack. Até aí, beleza, né? A gente já sabe que tem hack. Mas aí ela fala, se você for jogar com a gente, recomendo mutar outro time. Muitos homofóbicos e racistas. Ela já sabe que tá jogando nesse nível e com essas pessoas por dias. E foi assim que ela tinha conseguido alcançar o top 1. One Pixel se assusta, mas quando a partida começa, no décimo segundo round, a conformação. One Pixel vê uma uspinachão e vai pegar ela. Só que quando ele pega ela do chão, ele se impressiona com o nome da arma. Traduzindo, o nome da arma é... Racismo é engraçado, ho. Que significa... Vou nem traduzir essa, galera. O que leva o cara a colocar esse nome na skin de USP dele. Mano, tem que ser doentio. A comunidade CS, na minha opinião, tá longe de ser a mais tóxica e mais nojenta dos games. Eu acho que ainda não é. Em outros jogos, esse tipo de coisa acontece com maior frequência, eu acredito. Mas ainda assim, é triste ver que coisas como essa ainda existem. E parece que quanto maior o nível do rating, mais feia a coisa fica. Isso não significa que quem tá lá no topo e quem joga bem, é nojento desse jeito. Mas grande parte da nojeira da comunidade tá cheatando e fazendo de tudo pra ficar lá no topo. Comenta a opinião de vocês, vídeozão bem trabalhado. Deixa aquele like e compartilha com seu amigo, que quer ajudar a gente. Tamo junto e fui.